E se você ainda não sabe o que vai fazer de sobremesa no Natal, corre que ainda dá tempo, que a gente vai fazer uma cheesecake de oiabada que fica uma delícia, não vai ao forno e é super fácil de fazer. Eu vou estar usando uma forma de 24 cm com fundo removível. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a base da nossa torta. Para a base da nossa torta, eu vou estar misturando a manteiga que tem que estar bem gelada com a bolacha que eu já friturei. Aí vocês vão com a pontinha dos dedos assim e vai formando aquela farofinha que a gente sempre faz de base de torta. Só que a diferença dessa é que ela não vai ao forno, ela vai ao freezer. Aqui não tem mais nem um pedaço de manteiga que já virou essa farofinha úmida. Aí é só colocar na forma e compactar bem. Aperta bastante com as mãos ou com uma colher. Agora que está bem compactado, é só levar para o freezer por 30 minutos. E o próximo passo é estar batendo o creme de leite fresco com o extrato de baunilha. Aí a gente vai bater na batedeira até atingir o ponto de chantilly e reservar. Agora que o chantilly está pronto, eu vou reservar ele na geladeira. E nem precisa lavar a batedeira, que a gente vai bater o cream cheese, que tem que estar em temperatura ambiente, com o açúcar. Aí bate bem até ficar uma mistura bem homogênea. É hora de misturar o chantilly reservado com o cream cheese que eu já bati com o açúcar. Eu vou pegar um terço, misturar bem e depois vou colocar o restante do chantilly mexendo bem delicadamente. Agora eu vou preencher toda a minha forma com o recheio. A gente vai reservar na geladeira, que a gente já vai para o próximo passo. Agora é hora de preparar a cobertura para a nossa cheesecake, que eu vou estar cozinhando aqui a goiabada, que eu cortei em cubinhos, com 2 terços de xícara de água. Eu vou levar ao fogo, até os cubinhos se derreterem, que vai ficar aquela caldinha, aquela cobertura bem gostosa. Eu já formei a minha cheesecake e agora é hora de colocar a cobertura de goiabada. Cobertura eu já deixei esfriar e agora a gente vai espalhar. Você pode colocar na sua troca inteira ou devolver da forma que você achar melhor. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Experimentem, porque essa mistura, essa combinação fica muito boa. Vocês vão ver, vocês vão adorar e tenham todos um bom Natal e até a próxima. Tchau!